Nós fomos um beque, bola um beque, nem a pedinho Já joga na plantinha, ou do canque, ou do verdinho Só subtegrama no mil grau, tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava e chito De bequim, que me deu domingão, não fala Cidade lindo, tô passando elas pagando pau Sem capa e sorrindo Todo dia, dia de verão pra nós Todo dia, dia de solta a voz Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Todo dia, dia de verão pra nós Todo dia, dia de solta a voz Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Aqui nós como um beque, bola um beque Bem rapidinho Já joga na plantinha, ou do canque, ou do verdinho Só subtegrama no mil grau Tá de cavalinho Se hoje tá de Porsche na antiga, tava e chito De bequim, que me deu domingão, não fala Cidade lindo, tô passando elas pagando pau Sem capa e sorrindo Todo dia, dia de verão pra nós Todo dia, dia de solta a voz Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Todo dia, dia de verão pra nós Todo dia, dia de solta a voz Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Pra agradar e logo após Vai na cara dos boys Pra agradar e logo após É mais da cara dos boys Vai na cara dos boys Vai na cara dos boys Pra agradar e logo após